O crime aconteceu no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A vítima, que segundo a polícia era usuária de drogas, foi identificada como Mônica Rodrigues de Araújo e tinha aproximadamente 30 anos de idade. Vizinhos chamaram a PM por causa do mau cheiro. O corpo foi encontrado no meio do mato, dentro desse lote baldio. Ninguém quis gravar entrevista, mas moradores contaram que o local é constantemente usado como ponto de encontro para traficantes, usuários de entorpecentes e até prostituição. A PM contou que perto do corpo havia bebida alcoólica e vestígios de droga. A polícia técnico-científica fez o trabalho de perícia no local e identificou que na vítima haviam fortes sinais de abuso sexual e asfixia, o que indica que a mulher morreu estrangulada. A polícia civil vai investigar o caso. Ainda durante a madrugada, outra pessoa foi vítima, dessa vez no residencial Vale dos Sonhos, também na capital. De acordo com a polícia, Carol Elson Jonathan Lima de Almeida, de 18 anos, passava pela rua quando um carro parou ao lado dele e de dentro do veículo, um homem disparou várias vezes contra o jovem e fugiu. Até agora, a polícia não tem informações sobre o autor e nem sobre o motivo do crime. A área foi isolada e o caso também será investigado.